E PTC reconhece que lei do Estatuto do Pedestre vai interferir no tempo de deslocamento do transporte coletivo em Porto Alegre. Motoristas e usuários terão que se adaptar ao novo tempo do semáforo. Governador Tasso Genro confirma pré-candidatura ao governo do estado. Pequenos e empreendedores dos Campos de Cima da Serra são beneficiados com selo de qualidade. Boa tarde. Nesta semana será realizado na Rua Siqueira Campos, no centro da capital, um teste para verificar como fica o tráfego perto de uma sinaleira com o tempo de travessia do pedestre aumentado para 30 segundos. A EPTC adverte que podem ocorrer transtornos com a lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Só falta a assinatura do prefeito para que todas as sinaleiras de Porto Alegre tenham tempo mínimo de 30 segundos. Vai ficar bom, né? É que tem pedrestres que não tem paciência de esperar se enfiar. Tem que ser mais. 60, eu acho. Porque às vezes é muito pedestre, né? Acho que é bom. Por quê? Porque dá tempo de passar direitinho. Muito rápido, né? Com esse tempo vai dar um tempo certinho. Medida que facilita a travessia da pequena Isabelle, de idosos e de pessoas com pouca mobilidade. Porto Alegre tem hoje mil efeiras. Algumas, inclusive, com contagem regressiva, principalmente no centro da cidade. O tempo é estipulado a partir de um estudo técnico. A Organização Mundial da Saúde e a literatura sobre o semáforo, ela sugere que para deslocamento de pedestre com baixa mobilidade, se utilize uma velocidade de 1,2 metros por segundo, que é um caminhar normal de qualquer pessoa, consegue essa velocidade ao caminhar. Nós utilizamos 1 metro por segundo para dar mais conforto, dar mais segurança para o pedestre. Então, se mede a largura da via, se calcula essa velocidade e, além disso, no final do tempo do pedestre, tem um tempo chamado de segurança. São mais 3 segundos. Atualmente, o tempo das sinaleiras na capital varia de 10 a 70 segundos, dependendo da localidade. Especialistas acreditam que esta mudança de tempo mínimo de 30 segundos em todos os semáforos pode causar um grande transtorno na capital. Marcelo é coordenador da campanha de mobicidade e apoiou a sanção da lei do Estatuto de Pedestres. Ele acredita que quanto mais espaço for garantido para os carros, mais veículos a cidade vai ter. Incentivar o uso do automóvel particular só piora o trânsito, piora mais do que, por exemplo, aumentar o tempo nas sinaleiras. Se nós, junto com o aumento do tempo nas sinaleiras, se a Prefeitura investir mais no transporte público, criando mais faixas exclusivas, esse tempo vai compensar o transporte público e vai fazer com que o pessoal que usa o carro migre para o transporte público, então, desconcessionando as vias também. Às vezes é poucas pessoas, aí demora muito no trânsito, né? Bom, as pessoas podem atravessar, tranquilo. E para o motorista que está no dia a dia? O que a gente vai fazer? Nós viemos numa capital, né? Será firmada hoje à tarde uma parceria entre a Prefeitura da capital e a rede social Twitter, criando um canal de comunicação entre o município e os porto-alegrenses. O endereço é arroba-seik-poa. Todos os cidadãos que se cadastrarem no serviço receberão avisos e mensagens de texto, caso ocorra alguma situação extrema na cidade. O serviço foi utilizado pela primeira vez no país na queda de uma passarela, na linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Porto Alegre é a segunda cidade brasileira a contar com o sistema. A capital não terá nenhum custo com a parceria. 130 novos fiscais agropecuários começaram hoje um curso que capacita os servidores nas áreas de fiscalização e inspeção de produtos agrícolas e da pecuária. Os fiscais vão receber aulas práticas e teóricas durante cinco semanas. A parte teórica do curso é feita em Porto Alegre. Já as aulas práticas serão realizadas em unidades locais ou estabelecimentos de inspeção no interior. No total, serão cerca de 180 horas de aula. A maioria dos servidores vai para as regionais reforçar o trabalho de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal. O governador Tarso Genro confirmou no sábado que é pré-candidato à reeleição ao governo do Estado. O anúncio foi realizado em uma reunião do Diretório Estadual do Partido. O ato ocorreu na Igreja Pompeia, em Porto Alegre. Diante de cerca de 500 militantes e lideranças representantes de oito partidos, PT, PR, PTB, PPL, PRB, PTC, PRTB e PCdoB, Tarso garantiu que a possibilidade de renegociação da dívida do Estado foi decisiva para a aceitação da pré-candidatura. Eu estava preocupado com dois requisitos mínimos que eu precisava para que o projeto tivesse uma luz, um caminho mais definido no futuro, que era a relação linear nossa aqui com a presidenta, que está dado, e também a configuração de uma nova situação da dívida pública, que também está construída, na minha opinião, como um exemplo para todo o país. O visto será do PTB? Eu creio que sim. Nós achamos, eu tenho conversado com os partidos, inclusive ainda no dia de hoje, e é uma tendência de que o visto seja do PTB. Veja depois do intervalo. Interiorização do governo do Estado nos campos de cima da serra anuncia benefícios para produtores de maçãs.